No Dia Nacional do Turismo, uma pesquisa revela que o Brasil está mais preparado para receber turistas. A expectativa é que durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, o setor cresça ainda mais. O Brasil é um destino diversificado para turistas brasileiros e estrangeiros, que podem optar numa visita ao país para conhecer melhor o campo, a praia ou florestas, ou ainda visitar cidades para realizar negócios, participar de feiras e eventos e até de cerimônias religiosas. Tudo isso fortalece a economia do país e o setor movimenta 3,7% do PIB, o produto interno brasileiro, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país num período, segundo dados do Ministério do Turismo. Um hotel como esse, por exemplo, que tem cerca de 330 quartos, com uma taxa de ocupação média de mais de 40%, precisa de muitos funcionários para oferecer um atendimento de qualidade aos clientes. Só que são cerca de 75 funcionários em várias áreas, na recepção, na limpeza, segurança, cozinha ou no setor administrativo. Mas além de gerar várias oportunidades aqui no hotel, o turismo demanda uma série de outros serviços, o que acaba movimentando a economia da cidade. A gente tem funcionários de todos os níveis, desde o pessoal de serviços gerais, que mexe, trabalha com a limpeza, camareira, até técnicos especializados em manutenção, no caso são engenheiros. Então a gama de trabalho é muito grande. A lista das atividades econômicas envolvidas com o turismo é grande. Empresas aéreas e rodoviárias, agências que vendem pacotes, transporte, táxis, aluguel de carros, lavanderia, bares e restaurantes. Há ainda outras formas de explorar o turismo. Essa empresária usou da criatividade para transformar as características da capital federal numa oportunidade de negócios. Nós somos uma loja que vende suvenirs de Brasília, então nós temos vários produtos, desde canecas, tigelas, porta-copos, artigos de viagem. E a ideia surgiu porque eu e meu marido achávamos que Brasília ainda não tinha suvenirs, produtos que retratassem um lado, que é o lado modernista, da cidade planejada, que tivesse elementos da arquitetura, do urbanismo, então foi daí que surgiu a ideia. O setor de turismo responde por mais de 3 milhões de empregos diretos. No ano passado, de Copa do Mundo, foram 206 milhões de viagens nacionais, um recorde. 6 milhões de visitantes estrangeiros vieram ao país. E os investimentos no setor fizeram o Brasil avançar, de 2013 para 2014, 23 posições no ranking de competitividade do turismo, chegando à 28ª posição entre 140 países. Hoje, o Brasil é o primeiro colocado na América Latina, segundo o Fórum Econômico Mundial. E um estudo do Ministério do Turismo aponta que a maioria dos brasileiros tem intenção de fazer uma viagem. E na hora de escolher o destino, a preferência nacional é a região nordeste. Eu iria para Maracogi por conta da beleza natural de lá, das praias, da questão turística mesmo, dos risotes. Lá seria um ótimo lugar para poder fazer uma viagem. Fernando Noronha, pelas belezas e curiosidades que eu não conheço lá. E sou pernambucano e não conheço Fernando Noronha. E o turista tem várias oportunidades. Além dos feriados, como Carnaval, Semana Santa, Natal e Ano Novo, esse ano são seis datas combinadas com finais de semana, que devem gerar 18 bilhões a mais para a economia este ano. O Brasil hoje é a sétima potência econômica do turismo no mundo. O Brasil participa no turismo, o turismo participa no país com 4% aproximadamente do PIB nacional. Gera, como em 2014, mais de 3 milhões de empregos. Olha a importância do turismo hoje e o que ele pode crescer ainda mais. E o Dia Nacional do Turismo de 2015 é também o dia em que faltam 454 dias para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para o ministro do Turismo, essa é a próxima grande oportunidade para o setor crescer ainda mais. O turista é muito exigente. Quando ele vem, ele quer qualidade, ele quer segurança, ele quer prestação de serviço. E nós temos tudo para oferecer. Um país que é, pelo seu litoral, pelo seu clima, pela sua beleza natural, tem tudo para fazer deste país, volto a dizer, do turismo, uma importante agenda econômica e social, como é a França, como é a Espanha. Tem muito para crescer o Brasil, sobretudo nesse momento. Legenda Adriana Zanotto